Girando, trazendo pra você informação de todo o estado, bandidos pararam ônibus com tiros na região noroeste do estado no fim de semana. Presta atenção, gente. Ônibus circulando, a bandidagem dá tiro e para o ônibus. Consegue pensar numa situação dessa? Fábio Guilhem, um ótimo dia pra você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Paraná no Ar. Eles conseguiram levar muita coisa dos passageiros, Fábio? Muito bom dia, Riva. Bom dia pra todos. Que bom tê-lo novamente aqui no Paraná no Ar, viu, Rivaroli? E sim, levaram muita coisa, muita mercadoria. E eles estavam preparados, tá, Riva? Porque eles estavam com um caminhão. E aí o que eles fizeram? Eles pararam o motorista, obrigaram o motorista a parar o veículo a tiros, como você bem disse, na PR317, em Nossa Senhora das Graças, aqui na região noroeste. E aí quando o ônibus parou, eles renderam o motorista, pegaram a condução do ônibus e levaram pra uma estrada rural. Lá na estrada rural, já tinha um caminhão, Riva, preparado pra fazer ali esse transbordo. Eles pegaram toda a mercadoria, né, que são compradores. Eles foram pro Paraguai, fizeram as compras e estavam voltando pra São Paulo. Levaram toda a mercadoria e levaram dinheiro também que esses compradores tinham ali nas carteiras. Ao todo, 27 passageiros. Ninguém se feriu, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. A polícia fez várias rondas pela região, mas por enquanto os criminosos não foram localizados. Era um ônibus, Riva, de sacoleiros, eu repito. Eles fizeram compras no Paraguai e estavam retornando para São Paulo, viu? É isso, né? Vem da região lá de Guaíra, por exemplo, o pessoal vai por lá também pra fazer compra, vai pra Tríplice Fronteira e vem pela 317 e vem se embora, cortando pra ir pra dentro. Quem vai pra São Paulo vem por dentro, vem pela 317 e faz exatamente esse caminho aí. E a bandidagem sabe. A bandidagem sabe. Que os compristas passam por ali, eles ficam de tocaia, fazem grandes operações, dão tiro pro alto, dão tiro no motorista, o que for preciso pra parar os ônibus. Tanto é que eles estavam organizados e já tinham um caminhão pra levar tudo. Uma barbaridade. Tio Fábio Guilherme conversando com a gente, região noroeste.